C.V.M.B. Só um pouco de poder se faz em nós Muita gente mora de uma boa Crepa essa noite abaixo de um sol Diz que noite leva a lua e traz o sol Mamãe me sangra Estou com um pouco entre esta mamacita É que preciso sonhar Deixamos no papel que não ligue Mamãe Cuca liga desiante Oh, já flabou Mãe amor babaca piquinante O bem parece que eu faço amor Que a lingerie combina com o meu corpo Por crer me cresça tudo o que Mi é bobo e bobenha Mãe amore, bobo de seduzi meu coração É coche, só coche Que te desperta com a tensão Mamãe me sangra Essa culpa que me resta mamacita É que preciso sonhar É que preciso sonhar Deixamos no papel que não ligue Mãe amores Mãe amores Mãe amores Mãe amores E a culpa que me resta mamacita É que preciso sonhar Deixamos no papel que não ligue Mãe amores Mãe amores Mãe amores Mãe amores Minha amores Minha amores Minha amores Minha amores Minha amores Minha amores Troca Pocaira Se torna Clear utos Matt